Salve família, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, beleza? Cara, é o seguinte, hoje eu vim trazer um videozinho muito diferenciado pra vocês Espero realmente que vocês gostem, vou fazer ele com carinho, com amor, beleza? Cara, é o seguinte, se você for novo, se você for nova, já deixa aquele likezão insano Metinha pra esse vídeo é de mil likes, tá bom? Cara, se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Usa o código lookzinho na loja pra dar aquela ajuda, tá bom? Rapaziada, hoje a gente vai ter nada mais que nada menos Brasil e Argentina, tá bom? Já botei aqui a camisa do Brasil pra fortalecer, né cara? Fortalecer o rolê, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora os participantes Tropa, pra representar a Argentina, chamei aqui o Pablin, dá um salve aí, Pablin Oi, tudo bem? E pra representar o Brasil comigo, chamei o meu parceiro ZP4 É, rapaziada E pra... e pro parceiro do Pablin, tá o Archente Olá, que tal? Olá, que tal? Cara, é o seguinte, véi Bora, sem mais enrolações É, quem chega a 10 pontos primeiro, ganha 100 mil gemas Vamos pra cima Família, começou a primeira partida, beleza? Beleza, vamos lá naquele jeito, fechou? Boa, ZP4 Não, vamos representar o Brasil, velho 100 mil gemas estão em jogo, mano Não vamos perder isso, cara Vamos... Cara, vamos aproveitar, véi Gema hoje em dia tá escasso Sem torneio ainda, vamos pra cima Sem torneio, sem gemas, sem farm, mano Isso Ah, não Ô, Pablin Olha, você vai perder 100 mil gemas, hein, Pablin 100 mil já não é muito, meu Deus Seus 12 milhão de gemas aí já vai pro saco, já Rapaziada, a gente tava conversando aqui antes E o Archente falou que o recorde dele é 4 minutos no Laser Dash Ou seja, tamo ferrado, véi Tamo ferrado, hein, velho E ainda mais que agora que eu percebi que eu tô sem break, Luch Mano, você tá sem break, hein Tô sem break Meu Deus Ué, gente, fala de novo, mano Mota a hora, seu sotaque, hein É, mano É, gente É, gente É, gente Eu tô aqui Eu tô aqui Habla conosco, habla conosco 1GT4, 2 em espanhol Sim, sim, já falo espanhol, já falo espanhol Beleza Boa, GT4, boa, boa Cara, eu vou falar a verdade Meu recorde é 2 minutos e 27 Mano, meu, ele Ah, agora que eu percebi Ai, também bom Putz, grila, rapaziada Oh, que morreu? Oh, o Blooper 2 Bora, 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 bora Oh, meu Deus Bora, gentilha, bora Bora, vamos Mano, eu fui virar, eu fui virar meu olho ali, mano Embaixo de eliminado, que agora tem um bonequinho ali pra estrear Sim, sim, sim Que que é isso aí, mano? É ponto Família, um ponto para os argentinos Ai, beleza, bora Vai, 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 vai 1x0 para os argentinos Mas, vem, relaxa A partida Mano, o jogo tá apenas começando Vamos lá Eu vou até me concentrar aqui, ó Vou me ajeitar na cadeira Porque agora vocês vão ver o nosso verdadeiro potencial O Brasil vai dar de 7x1, rapaziada 7x1 de virada, troco 7x1 de virada Agora a gente tá com o Breck equipado aqui, mano Não vai ter erro Opa, Blink, qual que é o seu recorde no LaserDest lendário? É, não Eu ainda não joguei mesmo, na segunda vez Ah, ok Na primeira foi É Cara, na moral O argentino tá em mim aqui, mano Já peguei aquele aqui Cara, esse mapa tá muito da hora, rapaziada do céu Mano, e eu não esperava que eles estavam criando um mapa desse, mano Acho que ninguém esperava Mano, ninguém esperava Opa, opa, Pablin, Pablin Ah, não, 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 não Eita, Pablin Pablin morreu Morreu, mano Ele foi puxado duas vezes Beleza Boa, boa CP4, vantagem é nossa, mano Vantagemzinha nossa Será que a gente ganha 0x1? Ok, isso bem Vamos zerar, é isso? Ah, ainda tá, gente Se ele ficou aí com 4 minutinhos Eu acho que é possível pra ele ganhar Bora, gente Tá representado aí na Argentina Mano, na moral, velho Vamos, amigo, vamos, pois Boa, pois De uma, de uma Boa Quebrou ele, CP4 Ai, quase, quase, quase Quase, quase, quase Beleza Não sei se esses containers aqui Dá mal medo de bater em cima, né, mano É, velho Mas, cara, pode pular sem medo Pula, pula, CP4 GG Boa Vamos tentar bater o nosso recorde Bora Bora Não pula Ai Meu Deus Calma Lascou 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 Ah, não, não Putz, velho Tá bom, tá bom Família Brasil 1 Argentina 1 Bora Não esquece de comentar Mano, ia ser todo mundo fazendo esse mapa Família, por favor Vamos subir a hashtag Volta Torneio Velho Hashtag Volta Torneio Se você puder, tá ligado, velho Comenta aí Vamos lá Vamos subir essa hashtag Pra Scope LV Que a gente sente falta dos torneios, mano E é vale Vai ter dois mapas da hora Pros torneios O BD Team E o Laser Dash Lendário agora Quer que é, né BD Team dá pra encaixar Então, né Será que Será, velho Que ficaria legal Acho que sim Ficar salvando os amigos E tal, mano Já pensou, velho Nossa Loucura total E aí, Pabri O que você achou do mapa, Pabri? Primeiras impressões Pra mim, o mapa que tá muito da hora, sabe É No princípio, é como É fácil, mas Com o tempo É já quase impossível pra mim É Diga, meio difícil Bem difícil E o Archente Pergunta pro Archente aí, Pabri O que te parece o mapa? Qual é a tua primeira impressão deste mapa? Bueno, pues Na verdade que Me gustou isso O do record O do minuto Os segundos Tudo isso E como que Cada vez se faz mais complicado também É Bonito Entendi Entendi Boca coisa Segue o jogo Cuidado, cuidado Cuidado Aqui, moça Que fofo Foi o Pabri Foi o Pabri Ah, não Pudar aqui já é difícil Ah, meu amor Que da hora Moça senhora Boa ZP4 Não pode Não pode Esses blocos Esse negocinho azul Não pode pular Meu Deus, velho Não é possível Consegui Voltei, voltei Boa, também tá aqui Cara, vai ser muito difícil Zerar esse mapa, mano Mano Mano, e tem uns blocos Que vem mais difícil ainda Depois, tá, Luque Depois já tem Eu e o DGP Chegamos longeão Aham Meu, muito difícil Qual que foi o seu record ZP4? Ah, não sei Eu não tinha um tempinho, mano Eu não lembro de ter um tempinho Nossa, o DGP já passou o rodo em mim, velho Vamos ver O que eu acho O que eu acho? O que eu acho? Bora, bora, bora Jesus, bora, 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 gente Cara, que um mapa insano, velho Vamos, vamos, vamos Opa, oi Beleza Nossa, tropa de saco Ah, depois que eu morro Para de contar o cronômetro É, acho que é porque eu tenho o record Aham Sim, quando termina Você detende Mas nós, sim Tá com quanto tempo Para vocês? Já quase três minutos Três minutos Três, tá Cara, 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 cara Ai, ai, ai Agora Cara, que cima Para ser a salvadora Cara, você é P4 Você jogou muito É isso Família, é isso Team Brasil 2 Team Argentina 1 Bato Me ensina, velho Caramba Meu amigo Que bloco que você deu no Argent Cê é louco É o que a gente fala, né De virada é mais gostoso, né De virada é mais gostoso Se não for sofrido, não é Brasil É Aê Vamos ver como é que eles vão se sair Vamos ver como é que eles vão se sair, mano O Argent Com 130 de ping Tá amassando O Argent Tu ping, bro Tu ping Quanto a gente vai tirar de ping Que é numerada, né 130 130 130 Sim Sim Não, vamos fazer o seguinte Na próxima, vamos jogar no server dele, beleza É, isso aí Isso, vamos jogar no server dele na próxima, rapaziada E é isso Você acha que lá o Pabrinho joga como, Pabrinho? Deslagado? Isso, também eu vou ter aí como 130 Agora tem uns 53 Não Então vai estar todo mundo na desvantagem, só o Argent vai estar na vantagem É, o Argent vai estar na vantagem Vamos ver Ah, bom, a gente aqui, pra mim, como o carreador Como eu falei, bom Ele Quem sabe jogar nesse mapa É, muito pro, muito pro, né Vem a gente Mano, tem muito medo desse negócio azul aí, né? Porque confunde demais, mano Que negócio azul Às vezes É o laser azul aí Tem laser azul dos lados que vem do nada, mano Dá a impressão É, dá a impressão que ele vai vir Só que ele É, sim, sim, mano Eu vim por baixo, mas é sempre por cima que ele vem Beleza Hum, calma aí Ó, ele veio, ele veio, ele veio Ah, ele sempre vem por cima Ai Quem foi? O Pabrinho? Não, não Uh, o Argent Vem de novo Cuidado Uh, vai, 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 volta aí, boa É, ex Que não tenho o taudo, assim, assim, que não podemos frenar Fui como sem frenos Não te agarra Opa Eh, não, não o coloque, não o tenho, não o tenho Ah, este tem o bobo Nossa, imagina É, ex É, ex 3,1 Vamos 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 ZP4, 3x1, tamo na OS, vamo ver como que a gente vai sair agora, beleza? Vamo pra cima. Agora a gente tá mais na pressão, agora vai ter que ter um pouquinho mais de foco. Isso, isso, vamo lá, mano, vamo lá. Cara, lembrando, vale 100 mil gemas, rapaziada. Não vamo deixar passar essa oportunidade. Já pensou em que dá pra gastar com 100 mil gemas? Mano, eu vou fazer altas copinhas, tá maluco. Essas linhas premiadas pra rapaziada. Tá, linhas premiadas, aproveitar aí que a gente tá sem torneio. É. Formas. Vamos lá, mano, eu espero que vocês estejam torcendo pro Brasil. É. Quem, mano, quem apoia mais vídeo com o Pablin, quem apoia mais vídeo com a gente, comenta aí, tá bom? Que a gente vai trazer eles mais vezes. Aqui o Pablin é meu, tá? Caraca, calma aí. Ele voltou? Caraca, voltou, voltou. Eu também. Boa. Nice. Você tá com quantos de ping, CP4? Um 100. Eu tô com 108. É, tá suave. Pablin? Ah, 143. Nossa senhora. Caraca, 133. E o Archange? Pergunta pra ele aí, Pablin. Quanto dele tem ping, amigo? 65. Caraca. É, é o metade do... É o... metade do... Ai. Boa. Tá tranquilo. Nossa. Parece que fica mais difícil, mano. É, enfim. Você tem que ter mais um somzinho de jogo. Será que eu quero tomar aqui? Cuidado. Nossa. Vamos lá. Boa. Cara, esse mapa tá muito da hora, rapaziada. De verdade, velho. É demais, velho. Beleza. Ó, morreu. Pablin. Morreu, morreu. É, velho. Ai, Pablin, na moral. Nossa, se pá que eu morri. Nossa, quase, hein. Na pontinha, tá vendo? Mano, eu vou bater meu recorde. Na US. É isso. Qual que é teu recorde? Meu recorde é 2,27, filho. Pouquinho. Eu não joguei muito ele ainda. Ó, 2,20. Esse é o recorde, mano. Eita. Cuidado por cima aí. Meu Deus do céu. O que que eu fiz aqui? Gente, entrou pra bater meu recorde. É isso. Boa. Mas agora vamos focar pra ganhar, velho. Vamos focar pra ganhar esse daqui. É isso. Mano, se a gente... Se a gente ficar, vai ficar muito bonito. Se a gente interessa, vai ficar muito top. Vai, né? É difícil. Difícil, mas vamos lá. Beleza. Pô, isso aqui é da câmera. Tem uma cerca ali. Nota isso, ó. Tenta dar block. Errei, filho, moleque. Olha, ele vai tentar. Ele vai tentar dar block. Mas a gente vai... Ele é abusada. Ele é a cerebro aí. 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 Beleza. Eu morri, eu morri. Eu morri, eu morri. Relaxa, relaxa. Vai, Zepic. Eu trocou o fim de você, mano. Gente, eu vou fazer essa mulher. Caramba, eu troco. Ela tá na tensão aqui, velho. Calma, calma. Respira. Relaxa. Eu tô no ar. Eu tô no ar. Não, eu tô no ar. Ai, eu tô na tensão. Meu Deus, você tem 4 do céu, velho. Família. Foda. 4 Brasil. 1, gente. Mano. família é isso, 4 a 1 ok, criamos mais uma na OS, porque como a gente criou bastante nesse A, vamos ajudar o Archente também ainda velho, vamos lá tem que dar a força troca, descobrimos que o Archente é Equador ele é Equador caraca, Equador mano ele é a única influência do Equador, será? não sei pergunta pra ele pra gente ver que coisa, que pergunta, que coisa é, ele é o único influência do Equador ah, você é o único influência do Equador? eu acho que é, sim, não conheço outro eu diria que sim não conheço nenhum ou outro influenciador do Equador moral, hein? caramba, o único rapaziada está perfeito pablin é da, é, da onde pablin? pablin é da Argentina mesmo argentina claro, eu sou, eu sou da Argentina raiz pablin é a raiz da gente, né? claro claro o Archente com a sua skin da, da, do Estados Unidos Estados Unidos outra vez a gente falou bota a skininha da Argentina eu quero, mas não tem problema agora, agora, tá topo tá muito legal nossa vim cá, pablin vim cá, pablin vim cá, pablin vou te pegar, pablin não vai pegar o pablin gp4 é que com o emote é mais, muito mais difícil, né? nossa, com o emote já era é quase já impossível mano, mas acho que com o esforço dá pra zerar esse mapa, tá? ai, meu Deus eu vi vocês jogando, vocês fizeram 4 minutos, velho ai, meu Deus, que complicado aqui, pablin ai, morri morri morreu zv4 morri, mano, vai ficar de vento não, relax, relax relax, relax, eu vou levar vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos tu resiste, pablin me vai com o luke a ver se pode resistir resiste, chico, resiste agora eu vou ter um v2 opa, tentei dar um bloc no Archente vamos lá vai, vem por cima, vem por cima beleza beleza mais bonitos imediatamente que eu tenho um 8 quer que eu', quer que eu passar a escala, Luke? vou passar vou passar, mano ai, eu ganhei quase, velho nem vi essa ali vou tentar ficar de olho viu tropa vamô bater o nosso recorde e vamô ganhar esse 1v2 aqui ta com tem? ta com 2x45 Piscou, piscou da esquerda, azul. Ah, boa, boa! Quando pisa significa que o laser vai vim, tropa. Legal, bacana. A gente vai aprendendo sobre novos grupos, né? Piscou, piscou da direita. Boa. É, boa. Claro, quando esse lacercito... ...sereste... ...saltar espada. Dá um avisozinho antes. Pensa. Uh, meu Deus. A gente agora se deu mal ali atrás, hein? GG! 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 Oh... O Rick e esses lasers verdes aí, eles vêm muito devagar, mano. Isso dá... Isso aí, mano. Se é louco, esse mapa tem que prestar muita atenção, velho. Ok, mano. Ai, 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 ai. Moça, quase que eu dei um block nele! A Deus! Yeah! Mano! 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 3x2, calma. É, dá um sarim, né? 4x2, mano. Eles conseguiram fazer um ponto. Eu acho que eu fui puxado. Eu não sei muito bem o que aconteceu ali, mas alguma coisa aconteceu, rapaziada. Vamos lá. Então, mano. Achei que você caiu bem no meio, certinho, do nada. Você pei, morreu. É, mano. Putz, velho. Eu não sei. Eu acho que eu tomei um miss click, velho. Sabe quando você... Aham. Dá um 10, assim. Tá ligado. Bora lá, bora lá, bora lá. Não adianta chorar o leite derramado, rapaziada. Ai! Morri! Uhu! Quase! Mano, meu Deus! Ó, e a tropa, esse daqui foi ali... Que que deu, né? Cara, eu... Eu trisquei no laser, o Pablin viu. Caramba! Quase! Quase, hein? Quase, hein? Quase, hein? Mano, olha só. Cuidado, nós. Depois, parar aí, é para só levar ali. Quase, hein? Olha, gente. Mano, dá muito medo de bater em cima. Caramba! Mas acho que não tem como, né? Eita aí, tá? Quase, 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 mano. Quase. O Pablin vai ser pego no bloco, hein? Essa senhora. Vamos focar no Pablin. Vamos focar no Pablin. Olha os EP quatro, céu. Volta aí, velho. Voltei, voltei. Boa, voltou. Mano. Ué, o Tropa, a gente conversou, mano. E decidimos fazer quem chegar a sete primeiro, tá bom? Se não, dez, velho. Vai ficar, tipo, uma hora de vídeo, velho. Brasil e Argentina. Um filme, tá ligado? Um filme. Um filme. Opa! Opa! Meu Deus! Humilhado! Humilhado! Fui amassado! Nossa! Beleza. Bora, mano. Tem que zerar alguma dessas, hein? Bora, bora. Bora, bora. E ora que... Tu pué, tu pué. Ei, deu pra Blin. Pensa, pensa, pensa. Deu boa, deu boa? Deu boa. Deu boa. Vamos lá. Só botando da cinza ali. Vai, CP quatro! Não! Peril! 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 Alacei! Bora, Argentina! Como é? Como é? Que tá gravado, papá? Argentina três. Que bonito! Vanessa! Quatro a três. Rapaziada, na moral. Não podemos deixar a Argentina virar, mano. Não, 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 não. Velho, a gente deixou ele sonhar, zp4. Quatro a três. Volta, volta, voltando. Não! Meu Deus! Meu Deus! Olha! Good! Good! Apaga! 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 Apaga essa memória! Não, não, relaxa. Família, é o seguinte. A gente vai criar uma de quadra, beleza? Uma SA, uma na OS. Uma na SA, uma na OS. Tá bom? Sim. Boa. Tá bom, tá bom. Alternado. Tá perfeito. Alternado, isso. Todo mundo esquecendo, sabe? Fih, você pegou a... Mano, relaxa, Fih, ó. Eu vou bater no peito. Pablin fez um V2 na passada. Eu vou fazer um V2 nessa. Ah, Fih, é possível. É, é possível. Claro que é possível. Aê. Eu vou passar as cal. Vai passando as cal, Fih. Você vai avisar os do... Dos azuis. Que essa eu levou aí. Tropa, eu vou ficar quietinho agora, porque eu vou me concentrar. Vambora. Vambora. Beleza. Opa. Imagina a gente zero nessa daqui. Esse é sinistro. Erro. Obrigado. Vai quebrar uma Blue Stokes. Piscou da... Não, piscou. Piscou? Não, piscou. Não, piscou. Eita. Pablin foi, pablin foi. Foi, foi, foi. Não, piscou. Ele vou ficar... Não, piscou. Nossa, que bloque não, na moral. Quebrado. Quebrado. Sim, sim. Não, piscou. Não, piscou. Não, piscou. Não, piscou. Nossa, meu amigo. Não, piscou. Dropitas. Cinco. Brasil. Três. Eu estava confiado quando estava aí. Cinco a três. CP4. A gente está a dois pontos pra ganhar. 100 mil gemas, mano. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. É só no favor que eu fiz. É só no favor que eu fiz. Só no favor que eu fiz. Você sabe que eu fiz. Ai, ai. Eu estou precisando dessa imagem. Você está precisando pra bling. Mas você não vai ganhar não. Eu estou precisando. É poder. Qual é o mapa favorito de vocês. No Istanbul. Oh. Laser Tracer. Laser Tracer. A gente. É. Rush Hour. Rush Hour. Top. Oh. Ah. Fita. É. Cannon Climps. Ah. Eita. Não, não. É para mim. É. Block Dash legendar, mano. Ah, é da hora. De cria. O mais comum. O mais comum, mano. Ninguém está falando aqui. O novo mapa. É verdade, né? Ah, mano. Quem é isso? Ah, mano. Do lookzinho. Do lookzinho é o novo mapa, né? Eu sou do novo mapa. É isso. Ai, gente. Concentra, gente. Vocês vão perder de 7 a 3, hein? Oh. Será que tipo... Bora, bora. Vocês preferiam o mapa BD mesmo? Ou o BDL? Tipo de Laser Dash. Esse daqui. Hum. Acho que esse aqui mesmo. Laser Dash. Esse daqui mesmo? É. Tipo... Porque o BDL já tem, né? BDL, tipo, normal. É. Aí... E não sei. Vermelho com muito laser não ia colar, né? Tipo, ó. Esses laser vermelhos. Eu acho que eles pensaram nisso. Certeza. Tipo... Esse laser aqui é vermelho. Como te confundem essa lacera azul? Não sei. Piscou direito. Piscou direito. Me faz pensar que tenho que saltar e... E não. Claro, é. Psicológico. Ei! Ele me apurou! 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 Tá, um a um. Não, 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 não. Agora, agora que vem na sua cita. Quando vem ou não. Nossa. Ah... Que beco. E pra vocês? Qual o mapa mais difícil? Mais difícil? Mais difícil? Inense ou Laser Dash ou Rogue Dash lendário? Ah, esse aqui por enquanto, mano. E tem que fazer um top. Top 3. Qual é? Acho que o meu seria esse aqui mais difícil por enquanto. É, esse daqui é o mais difícil por enquanto também, na minha opinião. É o mais difícil. Depois eu acho que é o... Não sei se é o Laser ou Laser Dash. Não, ou aquele dos carros lá. Aquele dos carros... O... O... Esqueci o nome dos carros lá, mano. Ah, não! Vem! 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 5x4, família. Vem! É, é, é. Nós estamos deixando eles chegarem GP4. Na moral. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui a gente tá em casa, velho. Aqui a gente tá em casa. Isso aqui é nessa. Isso aqui a gente tem que ganhar, velho, na moral. Vou até focar aqui, ó. Vamos ganhar com nós dois e já aproveitar e zerar, mano. Bora. E vamos zerar ainda, vai ficar bonitinho no vídeo. Vai ficar bonito. E ser os primeiros players a zerar, né? É. E ser os primeiros players... Eu acho que ninguém zerou ainda. Verdade, mano. Pode zerar. Boa, boa. Bora. É quanto? É cinco? Seis? Deve ser seis, né? Vai escolher. Boa. Nossa, zp. Quata dessa. Quata que você me deu um blocoudo. Se você for o mais alto que você pode passar os lasers, não se quema, né? Porque essa é a impressão que me dá. Oh! O bloco puxou. No baguim duplo ali. Eu caí direto no meio. Não tem problema. Fique tranquilo, zp. Oh! Cadê lá se foi lazerada, bro? Mano, você pode ligar que tava quatro a um pra nós, né? Depois da célula é o mesmo, velho. É, vai. A célula é o mesmo, velho. Quatro a um. Opa. Relaxa, velho. Eu vou representar pro Brasil agora. Vou trazer esse pontinho pra casa. Ai. Busca cem mil gemas, mano. Na moral. Mano, cem mil, velho. Cem mil gemas, rapaziada. Na moral. Mapinha novo. Laser dash. Top pra caramba, velho. Cuida aí. Na esquerda, Luke. Ai. Tá bem feio. Ihhh. Não, não. Não, não. Não, não. Seis a quatro.